Bom dia, eu sou a Yohana, no primeiro ano da Escola Militar de Tidadense. Hoje vamos falar sobre o livro O Jardim Secreto, que é um livro maravilhoso. Ele é um livro infantil que foi publicado em 1911 pela autora inglesa Frances Hoppe. Cara, é um livro que te prende, ah, ele é maravilhoso. E ele foi o primeiro livro em que o menino e uma menina foram personagens principais. É um livro infantil, bobinho, mas que tem uma mensagem muito forte. E que a linguagem dele é muito fácil e eu tenho certeza que você vai amar. Então, vem descobrir esse jardim comigo. Tchau!